E aí pessoas, tudo beleza? Eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a terceira linhagem de classe da Eevee. Sim, ela mesmo, a linhagem da Code Sariel. Então se você tem dúvidas de como são as habilidades ativas, passivas, comandos e como essa classe funciona, fica até o final do vídeo que eu vou te passar tudo bem detalhado. Ah, e esse vídeo é o último de análise de classes da Eevee, até a quarta linhagem chegar no servidor internacional, é claro. Então eu quero saber de vocês, qual personagem vocês querem ver por aqui para as próximas análises. Elsword, Hannah, Raven, Shung, Ara, Ed, Luciel, Rose, Ain ou Lab. Deixem aí nos comentários. O personagem com o maior número de votos vai ser o próximo a ganhar análise de todas as classes. Só algumas observações. Um comentário vai ser igual a um voto, e você pode escolher mais de um personagem para votar. Mas se você colocar vários comentários em um só personagem, vai ser considerado como apenas um voto. Vou deixar essa votação rolando até o dia 7 de julho, e a análise que faltava da primeira linhagem do Noah, a do Liberator, sai aqui no canal. Então não percam. Recado dado, vamos começar com a história dessa terceira linhagem da Eevee. Resumindo a história da Eevee base, é que muito antigamente existia uma raça de Nazodes, que essa raça de Nazodes entrou em uma guerra contra os humanos, perderam essa guerra e hibernaram. Muitos anos depois, a Eevee desperta junto com seus outros Nazodes, que agora já não reconheciam ela como rainha. Então vem um grupo de busca do El, e acaba com os Nazodes e o rei Nazode. Até que a Eevee passa a acompanhar Elsword e seus amigos. Se você quiser ver a história detalhada, dá uma olhada no vídeo de análise da Code Ultimate, que tem aqui no canal. Nessa linhagem de classe, ela passa a usar um novo código, que consegue utilizar o poder puro do El, que a possibilita atacar usando laser e esferas de fótons. Durante a jornada, Eevee descobre um código que poderia auxiliá-la na ressurreição da raça Nazode. Mas mesmo depois de muita pesquisa, ela encontra apenas um circuito que ainda não estava completo. Continuando a procura, ela analisa o código do núcleo de Altera, e descobre que a outra parte desse circuito incompleto estava dentro do rei Nazode, que estava destruído. Ela vai ao rei Nazode, e por conta de proteções de acesso ao sistema do próprio rei Nazode, ela extermina por completo o programa do rei, e por fim consegue completar o circuito que ela tinha antes. Mesmo com o circuito completo, ela ainda não tinha energia suficiente para ativá-lo. Pois bem, em Peita, ela descobre que o El Negro podia gerar ainda mais energia para a ativação desse circuito. Porém, ao tentar usar, a energia ficava muito instável, por conta de toda a energia negra que esse tipo de El concedia. E agora que vem a conexão com a análise da Metamorphe, que por sinal também tem aqui no canal. Através de Alegro, a Aisha descobre que, durante o festival da Harmonia, as pedras da lua cairiam sobre Elos. E com essa informação, ela chega a comentar com a Eve. Pois bem, foi aí que ela decide fundir a pedra da lua com o El Negro, que por sinal deu super certo. Agora ela tinha energia suficiente para rodar esse código. Mas ainda tinha algo de errado. Esse circuito não era compatível com o núcleo emocional da Eve. Então, pelo bem maior de ressuscitar sua raça de Nazodes, ela desativa esse núcleo, onde ela guardava laços de amizade com seus companheiros de aventura. Durante sua jornada, ao usar esse código, o código extrafim, em que precisava fazer a desativação do seu núcleo emocional, um erro desconhecido sempre aparecia em seu sistema. E após vasculhar, ela descobre que tal erro vinha de seu núcleo emocional, que estava desativado. Ela resolve ativar esse núcleo, e após a ativação desse núcleo, causa uma sobrecarga em seu sistema interno, a ponto de desligar e ter que ligar novamente. Ela descobre que essa sobrecarga conseguia lhe proporcionar uma grande quantidade de energia. Com isso, ela resolve criar um outro código, o código SARIEL, que meio que usa e abusa desse sistema de sobrecarga. Mesmo sabendo que quanto mais ela usar, mais desligamentos vão acontecer, e mais danos ao seu núcleo emocional vai ser causado. Fazendo com que toda a parte emocional dela que ela tem, suma aos poucos. Atualmente, essa linhagem possui três classes. Code Electra, ou código Electra. Code Battle Seraph, ou código Serafim. E Code SARIEL, ou código SARIEL. Segundo o jogo, a dificuldade de jogar com essa linhagem é considerada como fácil. A velocidade é rápida, e o alcance dos ataques é longo. Essa linhagem é focada totalmente em ataque mágico, então se você vai usar o set de Elanod, foque nas Eltes Azuis, e na sua arma, busque adicionar ganho de ataque mágico através das Pedras Místicas de Vanimie. Nos ataques por comandos, ela usa seus drones MOB e REM para atacar, de várias formas, através dos comandos com a tecla Z. E com a tecla X, ela solta eletrobolas e triângulos elétricos. Por conta do tema da classe, ela consegue soltar lasers misturados com outros comandos também. E ela consegue dar um impulso elétrico, que faz com que a movimentação dela se torne super rápida. A movimentação dessa linhagem é extremamente rápida em comparação com as duas outras linhagens da Eevee, a Ultimate e a Essência. Se você segurar a tecla de corrida, ela vai dar um impulso para frente e a velocidade com que ela voa se torna bem mais rápida que o normal. Isso também porque você pode combinar essa movimentação com os combos que ela faz, vários impulsos elétricos pela frente. Em relação a sistemas, ela tem o sistema do núcleo Nasod. Quando você usar o Despertar, esse núcleo vai aparecer atrás da sua Eevee. Caso algum monstro a ataque com ele estando ativado, esse núcleo vai criar um tipo de escudo fazendo com que a personagem receba menos dano. E caso você use determinadas habilidades, esse núcleo vai soltar um laser com um alcance consideravelmente bom, e bem forte também. Lembrando que o núcleo Nasod possui um nível de invocação, e o que determina esse nível é a quantidade de contas de Despertar que forem usadas. No nível 1 e 2, ele vai aparecer com uma aura com coloração azul, enquanto que no nível 3, essa aura vai ter uma coloração vermelha. Quanto maior o nível do núcleo Nasod, maior vai ser o poder dele. O segundo sistema que ela tem é o sistema de código que pode ser ativado através da tecla V. O código dessa classe é o Recuperação Disjuntor. Ele tem um custo de 40 pontos de MP, e com ele você recupera 5% do HP. Além de todas as habilidades que forem de campo de força, vão ignorar 30% da defesa do inimigo. Esse efeito de ignorar defesa dura 12 segundos, e o tempo de espera desse sistema de código é de 30 segundos. Apesar de ser algo que ativa com skills específicas, ela tem um terceiro sisteminha, o sistema de campo de força, ou, se preferir, o sistema de espectros. Você consegue ativar esse sistema através das habilidades, espectro do cristal de El e coração de energia. Existem três tipos de campos de força. O vermelho, chamado de amplificação, aumenta o dano e o tamanho dos raios e elétrons. O campo de força azul é chamado espectro, e ele divide os raios e elétrons em três. E o campo de força verde é chamado de reativo, que faz com que os raios e elétrons se tornem perfurantes e perseguidores. Com a skill espectro do cristal de El, você consegue escolher qual você quer usar, porém só um por vez. Enquanto que com a skill coração de energia, você consegue usar esses três campos de força juntos e ao mesmo tempo. E tem mais. Esse sistema não afeta só as habilidades ativas, mas também afeta os ataques por comandos também. Vamos falar agora das habilidades passivas. Dinâmica de espectros. Todas as habilidades de dano físico são convertidas para dano mágico. O alcance de elétrons e raios aumentam 50% e libera o campo de força azul, o espectro. Pesquisa ótica. Com essa passiva, sempre que você usar o espectro do cristal de El ou o coração de energia, você vai receber um aumento de 15% de chance de crítico, de maximização e de dano causado a chefes e subchefes. Lembrando que esses efeitos têm a duração de 20 segundos. Além desses efeitos, essa passiva reduz o tempo de espera da troca de campos de força para meio segundo. E desbloqueia também o campo de força verde, chamado de reativo. Acelerador de fótons. Com ela, você ganha um aumento de 30% na velocidade das corridas aéreas, além de ganhar um aumento no número de corridas aéreas que você pode fazer. Elétrica de alta voltagem. Mais uma passiva que aprimora a velocidade dessa linhagem. Ela ganha uma modificação na corrida que ela faz. Se você usar a corrida aérea duas vezes na mesma direção, ela vai fazer um impulso para frente, indo um pouco mais rápido. Já se você usar a corrida sem pular e manter o botão direcional pressionado por meio segundo, ela não só vai fazer o impulso para frente, igual na corrida aérea, mas a velocidade da corrida vai aumentar 60%. Reator de EL avançado. Aumenta 8% do ataque mágico, 20% da defesa física e mágica, 10% da redução de dano, 100 pontos a mais no MP máximo e também aumenta 2 pontos na recuperação passiva de MP. Transcender código serafim. Enquanto você estiver com o espectro do cristal de EL ativado e usar habilidades, o ataque mágico aumenta 10% e a recuperação de MP aumenta 5%, por campo de força que estiver ativado. E é aí que tá o pulo do gato. Se você usar o coração de energia que ativa os 3 campos de força simultaneamente, esse bônus vai ser triplicado, ou seja, você vai ganhar 30% de ataque mágico e uma recuperação de MP de 15%. Fora isso, essa passiva ainda aumenta a quantidade daquele combo que ela faz os vários impulsos elétricos. Código de trapaça eletrônico. Essa passiva diminui 50% do custo de HP da conversão de energia. E ao usar a conversão, você vai ganhar 20% de recuperação de MP adicional. Quando você usar o espectro do cristal de EL ou o coração de energia, você vai ganhar 20% de redução do custo de MP e redução do tempo de espera das habilidades. Sendo que a duração dessas duas reduções é de 20 segundos. E por fim, sempre que você usar a habilidade Kugel Blitz e que conseguir acertar o inimigo com ela, vai recuperar 10 pontos do seu MP. Sobrecarga. Sempre que você usar habilidades de sobrecarga, vai aparecer um ícone de sobrecarga na parte de buffs. Caso ele acumule 3 vezes, será ativado a vantagem sobrecarga. Ela te dá 20% de aumento de dano de habilidades de força, 30% de habilidades de bravura. E as habilidades de flexibilidade e tenacidade receberão um aumento de 10% no dano quando reagirem com algum campo de força que você fizer. E todos esses efeitos tem uma duração de 10 segundos. Além dos efeitos anteriores, por 5 segundos o tempo de espera de habilidades de sobrecarga vai carregar duas vezes mais rápido. As habilidades de sobrecarga são Circuito Giratório, Corrente de Luz, Divisor Linear, Agulhas de Energia, Mil Estrelas, Virtualização Extrema e Raio de Partículas. Para terminar as passivas, temos a Evolução. Essa passiva concede alguns efeitos quando você usa o Espectro do Cristal de El e o Coração de Energia. Primeiro que se você usar, você ganha um aumento de 10% na velocidade de ação, independente de qual das duas skills você utilizar. Agora se você usar o Espectro do Cristal de El no campo de amplificação, o vermelho, o seu dano vai aumentar em 20%. Se você usar o campo de Espectro, que é o azul, vai causar ataque duplo com uma chance de 100% de ativação. E caso você use o campo reativo, que é o campo verde, os estados defensivos serão ignorados. Agora, se você usar o Coração de Energia, você vai ganhar todos esses buffs de uma só vez. Lembrando que a duração desses efeitos é de 10 segundos e que você precisa esperar 15 segundos para poder usar novamente. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like e se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Aqui tem vídeos de Elseworld gameplay e muito mais. Geralmente eu posto dois vídeos por semana, um na quarta e outro no domingo. Além de que, você não vai querer perder as próximas análises, né? A votação para o próximo personagem vai estar aberta nesse vídeo. Então corre, criatura! Deixe aí nos comentários quem você quer. Lembrando que até não ter resultado dessa votação, a próxima análise a vir aqui para o canal vai ser da primeira linhagem do Noah, a do Liberator. Então, não percam! Vamos falar agora das habilidades ativas. Vou mostrar apenas as que são mais úteis em PvE. Não significa que as que não aparecerem por aqui sejam ruins. Muito pelo contrário, tá? Comecemos com as habilidades que são importantes estar na build de uma Cold Sariel. Aura de Exterminion. É uma habilidade padrão de toda a Eve. Ela cria uma aura que concede um aumento de ataque físico e mágico de 15% e um aumento de maximização de 20%. Esses efeitos têm duração de 30 segundos e se as pessoas do seu grupo estiverem perto, eles ganharão esses efeitos também. Conversão de Energia. Ela converte uma porcentagem de HP para recuperar MP. Essa habilidade é obrigatória na sua build se você quiser amenizar um pouco o gasto de MP. E também graças a passiva Código de Trapaça, eletrônico, o HP usado para converter é 50% menor e o ganho de MP é 20% maior. Coração de Energia. Como explicado antes, nessa habilidade ela ativa os 3 tipos de campos de força ao mesmo tempo. Essa habilidade vai ser uma grande amiga, pois além dos vários buffs que as habilidades passivas concedem, ela realmente fica muito útil se combinado com outras habilidades. Se você quer dar clean no mapa fácil e rápido, você não pode deixar de usar o Coração de Energia. E tem mais, essa habilidade ainda concede um aumento infinito do comando que ela faz um impulso elétrico. Coisa que é um super e grande ponto positivo, pois desde que você tem MP, você vai conseguir se locomover de uma forma extremamente rápida. Espectro do Cristal de El. Você deve estar se perguntando, por que usar essa skill se o Coração de Energia ativa os 3 campos de uma só vez? Mesmo com todos os buffs do Coração de Energia, às vezes usar um único campo de força pode ter suas vantagens. Como por exemplo, se você estiver enfrentando um chefe grande e largo dependendo da habilidade, e se você usar o campo de amplificação, você consegue desferir mais dano do que se estivesse usando os 3 campos ao mesmo tempo. E também, vamos lá né, só gasta 10 de MP. Agulhas de Energia. Ela dispara várias agulhas elétricas por uma certa quantidade de tempo. E essas agulhas vão a todo momento procurar e perseguir algum alvo para poder atacar. Ela é uma habilidade que tem reação ao Cristal de El. Mas ela em si não cria os Cristais. Por exemplo, para eu poder usar o efeito do Coração de Energia ou do Espectro do Cristal de El, é preciso usar alguma outra habilidade que crie os Cristais de El, para depois então usar as agulhas de Energia. Assim que elas passarem pelo campo, vão receber os efeitos. Ademais, essa skill só tem um grande defeito. Conforme o tempo passa, o dano dessas agulhas vai diminuir. Mas mesmo assim, ainda é válido usar ela, pois consegue alcançar uma área bem grande. Mil estrelas. Ela invoca um drone que fica disparando esferas elétricas de acordo com os ataques que você realiza. Ao total, são 100 esferas que esse drone consegue gerar. Depois dessas 100, ele some. Mas se por acaso, quando ainda ativo, você apertar a tecla da habilidade novamente, ele vai soltar metade das esferas disponíveis e o dano vai ser dobrado. Diferente da skill anterior, essa habilidade tem sincronia com o Cristal. O que quer dizer que essa skill não precisa de Cristais para usar o efeito dos campos de força. Usou ela e usou o Coração de Energia ou o Espectro do Cristal de El, o efeito do campo vai ser ativado automaticamente. É sempre bom deixar essa habilidade ativada, pois em combinação com outras skills, ela consegue ser bem útil. Agora vamos para o restante das habilidades. Aí você escolhe a que você achar melhor. Divisor Linear. Ela dispara dois raios lasers que atravessam o campo de força comum e aumentam significativamente de tamanho. Essa habilidade tem uma grande área de alcance e também é muito forte. Se você usar o Coração de Energia, então, o dano vai ser bem maior em relação às outras skills. Uma curiosidade dessa skill é que, se o raio acertar o inimigo antes de passar pelo campo de força, em forma de pentágono, o dano vai ser menor do que se o raio estivesse saindo desse campo de força comum. Virtualização Extrema. Ela cria duas grandes barreiras, uma de cada lado e então dispara um grande laser que conecta uma barreira na outra. Essa habilidade também tem reação ao Cristal de El, então se você usar os campos de força, o efeito vai ser ativado. Eu não usaria essa habilidade sem usar os campos de força. Para ser mais exato, usaria o campo de força de amplificação e espectro caso enfrentasse monstros grandes e largos, pois o dano seria bem maior. E usaria com o Coração de Energia para dar clean, pois tem um alcance bem grande. Corrente de Luz na versão de Revelação. Ela cria vários cristais no ar que atiram lasers em direção ao chão. Mais uma habilidade que eu não acho que vale a pena usar no modo normal. O espaço entre um laser e o outro é um pouco grande e dependendo da situação, o monstro pode ficar dentro desse espaço e não receber o dano dos lasers. Usando o campo de amplificação, além de ficar forte, esses lasers ficam mais grossos, assim eliminando um pouco daquele espaço vazio que tinha antes. Mas eu costumo usar bastante também com o Coração de Energia, pois tem um alcance excelente e dá uma boa limpada no mapa. Queda Eletrônica. Essa habilidade não tem nenhum efeito adicional e também não tem efeito nenhum com o sistema de campos de força. Mas pode ser útil. Ela ativa um grande campo eletrônico criando uma coluna gigante de lasers que caem do céu. O alcance horizontal não é lá aquelas coisas, mas o alcance vertical, meu amigo, é muito bom. Essa skill em chefes altos, como o da Torre de Elianod, é perfeita. Ela também tem a versão de revelação, que diferente da versão normal, ela cria um grande campo de energia que anda lentamente pra frente e volta. Ela também tem um alcance vertical bom e em comparação com a versão normal, causa um pouco mais de dano se o inimigo ficar o tempo todo dentro desse campo de energia levando dano. Rastreador de Fótons. Ela libera uma poderosa energia e voa em direção reta numa velocidade bem rápida, enquanto deixa os inimigos com explosões elétricas pra trás. É uma habilidade que também não faz uso do sistema de campos de força. Mas o uso dela pode ser legal por conta da área de alcance que ela consegue atingir. Raio de Partículas na versão da revelação. Ela dispara um grande laser que segue na frente e vai pra trás. Ela tem reação com o Cristal de El, então ela utiliza os campos de força e o dano dessa skill não decepciona mesmo ela tendo apenas um custo de 160 de MP. Pra você ter ideia, comparado com a skill anterior, a rastreador de fótons, ela consegue dar bem mais dano caso seja usada com o coração de energia. Ela é basicamente uma divisão linear Pocket Edition. Comparando com a versão normal, a diferença é que a direção do laser, ela segue de baixo pra cima, mas a versão da revelação consegue causar mais dano. Kugel Blitz, na versão da revelação. Ela dispara 3 esferas de energia que vão em direção reta até o inimigo. Eu não uso essa habilidade, pois com tanto de habilidade que ela tem, não acho que ela ajudaria tanto assim. Mas, você pode querer usá-la pra ganhar aqueles 10 pontos de MP a cada vez que você usar e as esferas atingirem o inimigo. Embora eu ainda ache que não vale tanto a pena assim, pois ela não recupera 10 pontos de MP por esfera. Se recuperasse 10 MP por esfera, até que ficaria interessante o uso. Mas enfim, usa quem quer, né? Pra terminar, circuito giratório. Ela lança um elétron triangular aprimorado, que vai em direção ao inimigo. Usando o coração de energia, essa habilidade consegue tirar um bom dano. Mas eu não usaria ela pra atacar vários monstros, e sim apenas um. Você também pode segurar o botão da habilidade. Ela fica carregando esse triângulo que vai crescendo aos poucos e consumindo o seu MP. Mas não acha que compensa muito não. É interessante usar ela com as agulhas de energia, pois o cristal de El dessa skill demora pra sumir. Então as agulhas poderiam passar pelo campo de força sem problema. Mas também olhando por outro lado, você ficaria preso em um só lugar pra usar esse campo de força, que acaba não sendo tão interessante assim. Eu poderia citar a habilidade Link Dimensional Guardião. Mas na minha opinião, a Code Sariel tem tanta skill boa de clean, que não tem tanta necessidade de usar o guardião, né? Vamos agora pras hiperativas. Artilharia Psíquica. Ela amplifica o poder do seu núcleo nas odds ao máximo e dispara um gigantesco raio em linha reta. Essa habilidade é maravilhosa pra limpar mapas. O alcance desse ataque é gigantesco. Muito grande mesmo. Além do dano ser bacana também. Asas do Julgamento. Nessa hiperativa, ela fortalece seu núcleo, armazena uma grande quantidade de energia e explode, disparando uma enorme energia acumulada ao seu redor. Essa segunda hiperativa é realmente muito linda mesmo. Mas a primeira, na minha opinião, ainda consegue ser mais útil por conta do grande alcance que ela tem. Com as hiperativas mostradas, vamos para os pontos positivos e negativos de se jogar com essa linhagem de classe. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, que eu consegui ter jogando com ela todo esse tempo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, clica ali naquele botão de inscrição e venha pra Kinueland. Pra você não perder quando os próximos vídeos forem lançados. O próximo vídeo de análise vai ser do No Liberator. E lembrando que a votação do personagem pra próxima análise já está aberta nos comentários desse vídeo. Então, não vai embora antes de comentar, hein? Por favor. Vamos lá. Pontos positivos. Essa linhagem de classe tem um Kling incrivelmente bom. Pelo fato de várias skills seguirem um adversário. Na verdade, ela é uma das melhores classes pra Kling que tem nesse jogo. Na maioria das vezes que você entrar em um grupo e que tem alguma Code Sariel, pode ter certeza que ela vai eliminar de uma forma bem rápida os monstros que estão pelo mapa. Esse sistema de campos de força é maravilhoso. As possibilidades de uso das skills são bem maiores. É muita skill que você pode utilizar. Você consegue ter uma diversificação bem maior de habilidades e cai entre nós. Eu sei que é um sistema próprio da Code Sariel, mas se tivesse algo parecido com os outros personagens, hum, eu ia gostar. A Code Sariel é a Eevee mais rápida se comparada com a primeira e a segunda linhagem da Eevee. A velocidade dela é um grande e forte ponto positivo. Você consegue ir do começo do mapa até o final de uma forma bem rápida mesmo. Pontos negativos. O gasto de MP dessa classe chega a ser monstruoso. Ela realmente tem meios de carregar o MP em si, mas mesmo assim, na minha opinião, ainda não é o suficiente. Tá, por que eu falo que ela gasta MP demais? Se você ativar a Aura de Extermínio, Coração de Energia, Mil Estrelas e Agulhas de Energia, que são skills que você vai ficar usando toda hora, não vai sobrar MP pra você usar uma outra skill de ataque. Enfim, prepare as poções. Apesar de triste, a Cogno decorrer desse tempo fez bastante besteira nessa classe. Não tô dizendo que ela não tenha criado coisas boas e úteis durante todo esse tempo. Longe disso. Não é isso que eu quero dizer. Mas o nerf que eles deram nela foi com tanta força que prejudicaram a classe legal em relação a dano. Como, por exemplo, a redução de dano das agulhas de energia, conforme passa o tempo depois de ativada. Fora esses dois pontos, eu acho que essa classe é maravilhosa. Como eu disse antes, ela é uma personagem, é uma classe que tem um dos melhores cleans desse jogo. Se resolvessem essa questão do gasto excessivo de MP e também dessem um pouco de dano a mais pra essa classe, cara, ela ficaria perfeita, sem dúvida alguma. Agradeço muito pelo apoio que todos estão dando pro canal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o voto nos comentários. E até a próxima.